O Vaticano confirmou nesta segunda-feira a canonização do jovem italiano Carlo Acutis. Ele deve se tornar o primeiro santo milênio durante o jubileu do ano que vem. O rapaz, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, foi considerado pelo Papa Francisco como brilhante e criativo, um exemplo para as novas gerações. O anúncio ocorreu em Roma, no Consistório Público Ordinário, que apontou mais 14 beatos da Igreja Católica. O corpo de Acutis está na cidade italiana de Assis, onde segue conservado e íntegro, com jeans e tênis. A beatificação do chamado Influencer de Deus ocorreu em 2020, após a Igreja reconhecer que ele intercedeu em um milagre, a recuperação de um menino brasileiro. O beato dedicou boa parte da vida ao catecismo virtual e à criação de redes para conectar mais de 10 mil paróquias. Aficcionado pela internet, o jovem criou uma página sobre a fé e os milagres eucarísticos, atingindo milhares de pessoas no mundo todo.